Bolsonaro e Guedes têm feito um estardalhaço, dizendo que pela primeira vez em décadas o Brasil vai crescer mais do que a China. E que o Brasil vive um momento único, um momento de crescimento que impressiona o mundo inteiro. Essa é uma das maiores mentiras que já foram ditas por um país inteiro sem o menor pudor. Guedes é muito mais do que somente um mentiroso. A gente já teria motivos para ser absolutamente indignado com Paulo Guedes pelo fato de ter descoberto que ele esconde 10 milhões de dólares no paraíso fiscal. Ele, que é o ministro da economia do Brasil, Guedes está dizendo que o Brasil vai crescer mais que a China e que o Brasil é um dos países do mundo que mais cresce. Então vem comigo ver essa sequência de gráficos. Olha o crescimento do Brasil esse ano em comparação com os países só da nossa região. O Brasil está atrás da média de todos os países da América Latina e do Caribe. O Brasil está atrás da média dos países do mundo. O crescimento do Brasil esse ano só está na frente na nossa região da América Latina e Caribe. do Peru e mesmo assim empatado, de El Salvador, México, Chile e Paraguai. Atrás de todos os outros. A gente está falando de Panamá, Venezuela, Venezuela que o pessoal odeia tanto. Isso aqui já é descontado a inflação, é PIB real. Olha a Venezuela, olha a Costa Rica, olha aqui, Honduras, olha a Colômbia, Argentina, que ele critica... A Argentina aqui, todo mundo vai crescer mais que o Brasil. Vamos botar o segundo gráfico. Tabela divulgada semana passada. Crescimento esperado para o Brasil para 2022, 2,8%, que foi o que a gente viu no outro gráfico. E 1% só para o ano que vem. Crescimento esperado para a China, 3,2% para esse ano. É maior, mentira do Paulo Guedes. E para o ano que vem, 4,4%. Quase cinco vezes o esperado em relação ao crescimento do Brasil. Segundo os dados do FMI, calma que piora. E como é que foi no ano passado? China, 8,1% de crescimento a China. 8,1%. E o Brasil, cadê o Brasil? 4,6%. Ano passado quase que o dobro. Olha o tamanho da... Está na página oficial do Paulo Guedes no Instagram. Aí o Paulo Guedes vai falar, não, mas o Brasil vai crescer mais do que isso. O FMI diz que o Brasil vai crescer 2,8% esse ano e 1% ano que vem. Aí eu vou chamar você, vivem agora, para ver as expectativas do mercado financeiro. Qual a expectativa de crescimento para o Brasil esse ano do relatório Focus? 2,70%. É abaixo da do FMI. A expectativa do mercado é que o Brasil cresça oito vezes menos do que a China no ano que vem. Põe o próximo gráfico agora. A linha, essa 2022, a linha azul, era quanto era a expectativa de crescimento para esse ano no Brasil. A expectativa de crescimento foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando chegou no meio do ano, o Bolsonaro estava, assim, destruído nas pesquisas de intenção de voto. O que o Bolsonaro resolveu fazer? Ele comprou crescimento no final do ano para tentar ganhar a eleição. Como é que ele fez isso? Pegando quase 50 bilhões de reais e derramando em cima de programas que iam durar 3 meses. O auxílio foi de 400 para 600, 3, 4 meses. O auxílio dos taxistas e dos caminhoneiros ali, 2 meses. Para poder dar uma sensação ali de crescimento durante 3 meses. Ele comprou o crescimento desse ano, a expectativa de crescimento desse ano. Só que quando ele fez isso, o que ele fez com o crescimento do ano que vem? Olha a linha vermelha. Isso aqui é a expectativa de crescimento do ano que vem. Ele destruiu o crescimento. Bolsonaro derrubou a expectativa de crescimento do próximo ano e no seguinte. É mentira que o Brasil vai crescer mais que a China. No ano passado cresceu mais ou menos metade. Esse ano vai crescer menos. E no ano que vem vai crescer quase 10 vezes menos do que a China. É mentira. É uma mentira deslavada. Agora, cabe a você. Vai votar num mentiroso? Vai votar num enganador? Ou vai dar um basta nisso?